Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Mireba visita sua irmã Má, que está muito estressada hoje. Vamos aí assistir o vídeo para saber o porquê. Vamos ver a atualização do momento, gente. Vou escovar o dente agora. Vou recuperar minha dignidade e vim aparecer aqui para vocês. Me dá dois minutos, pronto. Mirebi, agora eu tô indo ali. A linha onde, linha? Acompanhe os próximos capítulos que tu vai ver. Olha o vestidinho da gata. Ela quer sentar. Ela quer... Eu fico meio azul. De que até vindo eu fico. Ui. Nada como um dia de sol, menina. Vai esquentar a alma, porque aqui é um frio triste. Olha, se eu tô transparente e eu fico amarela, eu não fico vermelhinha, não. Ai, mei, tô vermelhinha, não, mas tô amarela. Parecendo o Simpsons. Abre aqui. O que foi, irmã? Mã? Você não cheia de queijo? Tô, não. Olha, vamos sair hoje, viu? A gente vai pra onde, irmã? Você vai ver. Quando eu quiser que você veja. Eu me arrumar, quando eu vou sair feia, não. Vai eu e você sair. Você teve que resolver comigo. Ah, pois sim. Sabe que dia até hoje? Não. Nem eu. Hoje é dia 20. Sabe quantos dias falta para a mais nova da gente completar ano? Nove dias. Então, a gente vai deixar pra comprar o presente quando? Então, a gente vai comprar o presente pra alma hoje. Miralá, por que tu tá dizendo assim com essa coisa toda? E vou pra ela me ouvir. É com códigos. Ela já sabia, né, irmã? Ela não é doida já não, irmã. É fina. É o que for. É de cílios, é de unha. Mas olha aí, ó. A casa é nos trinques, não é não, irmã? O cachorro bichando até nas paredes. Como é que não faz, não é? A camisola é fina. Foi 800 essa, irmã? Aquela que tu disse que foi 800? 800 menos 700. 100 real foi. Fecha o teu último menino. Ai. Desculpa, Mar. Obrigada a Deus! Eu sou o que? Eu sigo fome em vocês. Morda! Morda! Não, Mar. Eu vou pegar um copinho de água. Pode não, porque senão... Não pode mesmo. Porque tu vem aqui, tu suja cinco copos. Tem cinco bocas aí, peraí. Mas chega de palavra friada. Eu vou pegar aqui, irmã. Pega esse copo e derraba tua casa. Calma, mamã. Fala abaixo, calma. Não, quer que quem lá abraçou eu? Vou pegar um copo de água. Bora, bora, bora. Calma, mamã. Olha aqui. Tu é tão boazinha assim. Tu me conhece, irmã. Vê mesmo, derrubou no água. Enxuga. Ai, mamã. E aí, pessoal, gostaram? Deixa aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo aí sobre os stories da Mirela, já se inscreva e deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí, pessoal.